Caminhoneiro velho já, sessentão já, sessenta e picos, pra dizer a verdade, quase trinta dias na estrada, longe da família, longe do estado, enfim. Se ajeitou um frete pro rumo das casas e ele ia fazer isso, estrada afora, saudar da família, descansar um dia, né? Então, dirigiu quase que a noite toda, ia com sono, fome, aí chegou um desses restaurantes de beira da estrada, posto de gasolina, pediu um café, uns pastéis, estava ali fazendo seu lanchezinho e bombeando, o caminho estacionado, bem em frente à janela, sossegado no cantinho dele. E chegaram dois gurisotes desses, de motocicletas, motocicleta grande. Se via que a gulida é dinheiro, gulida que é sustentada pelos pais, né? Desses que não se preocupam muito com a vida, né? Motos enormes, tudo equipado, pintura, enfim. E talvez as duas motos até valessem mais que o caminhão do homem velho. Provavelmente. E os piá entraram e acharam por bem, lhe incomodavam, meu velho. Estavam só ali, ali no canto, tomando cafezito dele, comendo um pastel. Um dia ele pegou a xícara e despejou o café no chão. O outro pegou o pastel que ainda estava no prato e enchiou inteiro na boca. E, para completar, ainda deu um arroto, velho, aqui, bem barulhento, quase na cara do homem velho. Por fim, dando uma risada. Um deus disse, não vai reagir, velho é merda, velho cagão. O pobre não estava ali para se incomodar, né? Deu as costas e saiu, porta fora. Então, os dois valentões foram rindo direto ao garçom, direto ao balcão. Comentando a glória, né? De ter humilhado, que era uma velha que estava quieta ali. E um deles disse, quer, velho, vem cagão. Não tem coragem nem para retrucar. E o garçom já tapado, né? Nojo que estava, daqueles dois ignorantes, né? De se cagão e barbeiro, sabe? Pois na saída, engatou um arré no caminhão e esmagou duas motos que estavam atrás. É. Vingança muda é assim, né, minha gente?